Bom, a semana começou com uma cena muito bonita em Lisboa, Portugal. Chico Buarque finalmente recebeu o merecido prêmio Camões das mãos do presidente de Portugal e do presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva. O Chico tinha ganho esse prêmio em 2019, só que não recebeu. Por quê? É um prêmio que tem que ser assinado pelas autoridades de Portugal e do Brasil. E o Bolsonaro disse que não ia assinar, porque o Chico, como todo mundo sabe, tinha uma posição muito crítica em relação ao governo anterior. Então teve que esperar o Bolsonaro ser derrotado, o Lula ganhar, o Lula dizer, não, eu assino o prêmio e, finalmente, foi feita a entrega pelo conjunto da obra, ou seja, as músicas, as letras do Chico Buarque, os romances, os livros que ele foi escrevendo, as peças de teatro. E o Chico, no discurso lá em Lisboa, aproveitou para dar mais uma alfinetada no ex-presidente, agradecendo, ironicamente, pelo fato de Bolsonaro não ter sujado o diploma do prêmio Camões. Valeu a pena esperar por esta cerimônia, marcada não por acaso, para a véspera do dia em que os portugueses descem a Avenida da Liberdade a festejar a Revolução dos Cravos. Lá se vão quatro anos que meu prêmio foi anunciado, eu já me perguntava se me haviam esquecido, porque, sabe, se prêmios também são perecíveis, tem prazo de validade. Quatro anos, com uma pandemia no meio, davam às vezes a impressão de que um tempo bem mais longo havia transcorrido. No que se refere ao meu país, quatro anos de governo funesto duraram uma eternidade, porque foi um tempo em que um tempo parecia andar para trás. Aquele governo foi derrotado nas urnas, mas nem por isso podemos nos distrair, pois a ameaça fascista persiste no Brasil como um pouco por toda parte. Hoje, porém, nesta tarde de celebração, reconforta-me lembrar que o ex-presidente teve a rara fineza de não sujar o diploma do meu prêmio Camões, deixando seu espaço em branco para a assinatura do nosso presidente Lula. Lula não foi a Portugal só para fazer a entrega do prêmio Camões. Não seria pouca coisa, mas o presidente do Brasil aproveitou para fazer contatos políticos e também negociações que interessam para a economia brasileira. Lula participou de uma cerimônia na Assembleia Portuguesa, no Parlamento, no aniversário da Revolução dos Cravos, o 25 de abril. Nós temos as imagens aí. O que é o 25 de abril, a Revolução dos Cravos? É quando Portugal se livra da ditadura. Em 1974, a ditadura salazarista termina com a chamada Revolução dos Cravos. Então, todo ano, eles lembram. É uma lembrança de defender a democracia. E o Lula esteve lá. Foi muito aplaudido. A gente tem aí as cenas. Mas teve um pequeno grupo da extrema-direita portuguesa, chamado Partido Chega, que tentou fazer provocações, levantou cartazes, vaias. E aí levou uma bronca do presidente do parlamento, que mostra como é que o Brasil também deveria tratar esses extremistas. Vamos ver. Com muita alegria, que recebi o convite do presidente Marcelo Rebelo de Sousa para realizar esta visita de Estado a Portugal, coincidindo com as celebrações de 25 de abril. Nos últimos dias, tive aqui em Portugal a inconfundível sensação de estar em casa. Sentimento que acredito é compartilhado por todos os brasileiros que visitam Portugal e todos os portugueses que visitam o Brasil. Aplausos 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 Lula também se encontrou com o primeiro-ministro português, Antônio Costa. Acertaram parcerias, inclusive na área da aviação. A Embraer produzindo aviões em Portugal. Os dois foram juntos a esse local onde acontece a construção dos aviões da Embraer. O presidente brasileiro depois foi à Espanha, se encontrou com empresários, defendeu que o Brasil seja um destino para investimentos de empresas espanholas, não para privatizações como foi no passado, mas para que venham ao Brasil e invistam, porque agora tem previsibilidade no governo, tem confiabilidade. Depois Lula também conversou com o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez. Em todos os eventos, o presidente do Brasil fez falas importantes defendendo a paz na Ucrânia e também a ampliação do Conselho de Segurança da ONU. Por conta disso, Lula recebeu grande destaque da imprensa espanhola. Olha aqui. Foi parar na capa do principal jornal da Espanha, o El País, um dos principais jornais do mundo. E o ex-ministro, o ex-primeiro-ministro espanhol, o Sapateiro, escreveu um artigo no mesmo jornal, dizendo assim, escutem o Lula, escutem o que o Lula tem a dizer sobre a paz. Então o Lula se credencia realmente como um estadista, um negociador no mundo. No Brasil, enquanto isso, o Bolsonaro teve um momento complicado, mais um. Ele foi chamado para prestar depoimento na Polícia Federal, para explicar o envolvimento dele com os atos golpistas de 8 de janeiro. Uma das perguntas. Por que ele fez uma postagem logo depois do 8 de janeiro, contestando o sistema eleitoral, ou seja, apoiando o golpismo? Bolsonaro, quando era presidente, machão, faço, aconteço. Sabe o que ele fez na frente dos delegados da Polícia Federal? Diz, não, não, não. Eu fiz a postagem por engano. Eu estava sob efeito de remédios. Se acovardou. Fugiu da raia. Sob efeito de remédios. Doidona também ficou a base bolsonarista no Congresso, com a CPI do 8 de janeiro. Os bolsonaristas acharam que iam fazer essa CPI para incomodar, para constranger o governo, e realmente o governo não queria, porque para um governo é sempre melhor tocar para frente, arrumar a economia e fazer as coisas funcionarem. Mas já que eles insistiram, ok, o governo topou, vai fazer a CPI e vai ter maioria na CPI. E o que acontece? Os bolsonaristas, em vez de investigadores, vão virar alvo, vão ser chamados para depor. Jair Bolsonaro, general Heleno, general Braga Neto, todos os envolvidos com o golpismo de 8 de janeiro, vão ser chamados, provavelmente, e os bolsonaristas vão ficar em minoria, vão viver uma situação complicada. Agora, tem uma outra CPI que deve acontecer ao mesmo tempo na Câmara, porque esta do 8 de janeiro é uma CPI mista, senadores e deputados, e o governo Lula deve ter maioria de parlamentares. Vai ter uma outra CPI sobre o MST, e esta também foi pedida e incentivada pelos bolsonaristas, e aí é preocupante, porque eles vão armar um circo fazendo acusações falsas para alimentar o discurso de extrema-direita no país. Então, temos que ficar de olho nesta CPI também do MST. Bom, o governo retomou a iniciativa também na área dos militares. O Ricardo Capelli, que assumiu interinamente o GSI, o Gabinete de Segurante Institucional, no lugar daquele general G. Dias, que foi afastado, o Ricardo Capelli está fazendo uma limpeza, já tirou mais de 80, quase 90 funcionários do GSI, quase todos militares, alguns de alta patente, generais, almirante, brigadeiro, das três forças, que são os bolsonaristas que ainda estavam por lá aprontando. É a tropa golpista do general Heleno, afastada do GSI. E, para concluir, uma vitória da civilização no campo esportivo, mas é também o campo da política e o campo do debate das ideias e dos direitos. O técnico Cuca pediu demissão do Corinthians. Mas pediu demissão não por questões de perder ou ganhar jogo, porque houve uma grande pressão, movimento das mulheres, principalmente, também dos homens, que não admitiam a presença de Cuca e, nos anos 80, como jogador ainda, participou de um estupro de uma menor de idade de 13 anos na Suíça. Foi julgado e condenado. Nunca cumpriu a pena, mas foi julgado e condenado. E nunca deu uma explicação. Nunca veio a público para dizer, olha, se é que tem explicação, mas eu me arrependo, eu não devia ter feito isso, daqui para frente eu vou agir de outra maneira. Ele quis fingir que estava tudo bem e que não tem problema. O movimento forte e a história do Corinthians, da democracia corintiana, pesou e ele teve que se demitir. É uma vitória dos novos tempos e da civilização, nesse caso do técnico Cuca. O movimento forte e a história do Corinthians, da democracia corintetto, pesou Legenda Adriana Zanotto